Primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, peço que se inscreva no canal e deixe o like e comentário Soldando essa cadeira de varanda agora pessoal, vou colocar aí no zoom para vocês aí, tá acompanhando a solda de cadeira A cadeira já foi lixada já e agora ela vai passar por solda A cadeira já foi lixada já e agora ela vai passar por solda de cadeira Já fixou já Elas sempre usam um eletrodo velho para evitar que fure a cadeira usam o eletrodo velho para soldar também Porque geralmente cadeira antiga, ficava pegando uma chuvinha, alguma coisa né Ele aqui é um eletrodozinho que está começando a trincar essa cadeira Então, fiz, dó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí pessoal, a cadeira está soldada É, não demorou muito tempo, não demorou muito tempo Às vezes uma solda de uma cadeira ela é demorada Mas essa daí tá aí, ela foi já lixada antes E foi soldada Agora é só quebrar a escória dela né Dá uma conferida ainda na solda Dá uma conferida ainda Pessoal, peço que se inscreva no canal das cadeiras de varanda de Cafelândia Canal das cadeiras de varanda de Cafelândia Faz lixeiras, tachos, cofres, fogareiros, churrasqueiras Reforma de cadeiras de varanda Restaura Conserta, solda Enrola fio colorido E muitos outros trabalhos, tá bom pessoal? Muito obrigado a todos vocês Compre uma lixeira, 40 reais Enrola e conserta a cadeira de varanda E coloca a borrachinha Nos pézinhos da cadeira também, viu pessoal? Muito obrigado a todos vocês Esse vídeo vai pro Facebook Valeu!